Rapaziada, segundo vídeo aí O nosso amigo aqui, Renan Tá? Pedido Renan Vamos tá saltando aqui A segunda música que ele pediu DDB no zero Equalização no modo custo aqui Subgrade quase que no zero aqui Segunda música O que ela faz pra arraba? I'm your son of a million É isso aí. É isso aí. O bicho é bruto. Tem jeito não.